A primeira jornada acadêmica do curso de agronomia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui de Cachoeira do Sul, começou no início desta manhã e se estende até quinta-feira. A professora Mônica Refatti é a coordenadora do evento. Professora, qual o perfil dos palestrantes que desfilarão pelo palco aqui da Casa de Cultura Paulo Salsano Vieira da Cunha até a próxima quinta-feira? Bom dia, Helena. Nós temos uma gama bastante ampla de profissionais, da área das agrárias. Teremos professores de outras instituições palestrando, pesquisadores de instituições do Estado e de fora do Estado também, como a EPAGRE em Santa Catarina. Teremos produtores rurais também, que além de técnicos são produtores. Então, a gente tem, além de temas bastante variados dentro do título tecnologia da nossa jornada, temos profissionais de várias atuações no mercado agrícola. Destacando que o gancho principal deste evento, a temática principal, é a questão da tecnologia para pequenos e também para grandes produtores, é isso? Exatamente. A gente tem essa... Quando se pensou a jornada acadêmica, que foi um evento organizado pelos alunos do quinto semestre do curso de Agronomia da UERGS Cachoeira do Sul, se pensou o tema tecnologia, porque a tecnologia está inserida nas propriedades em diferentes proporções, levando em consideração o termo financeiro, a parte financeira, mas a tecnologia não é apenas o incremento de novos equipamentos, de tecnologias especializadas, e sim a tecnologia vai estar inserida nos métodos de manejo, na escolha da cultivar que vai ser utilizada na época de semeadura. Por trás de tudo isso, do dia a dia do produtor, seja ele um grande ou pequeno produtor, a tecnologia vai estar inserida. O público-alvo deste evento qual é? Nós temos como público-alvo os estudantes, primeiramente das agrárias, de nível técnico e superior, produtores rurais e técnicos da área, que estão atuando na área. Dando serviço então, professora, começou hoje pela manhã este evento, se estende até quinta-feira, os horários, como é que funciona a questão de inscrições, como é que está funcionando isso? Exatamente, as inscrições podem ser feitas no horário, aqui mesmo na entrada, nas meninas do credenciamento. Sem custo? Sem custo, é um evento gratuito, então aberta a comunidade, com esse público-alvo, porém não vamos ter restrições para inscrições. Quem quiser participar é aberto? Com certeza. Aprender sempre é bom, né? Com certeza, serão todos muito bem-vindos. Tá bom então, professora, obrigado pela sua participação conosco aqui no NTSU. Feito o convite então, você que se interessa, você que tem curiosidade, ou você que é, trabalha com a produtividade, que quer aprender mais, aqui na Casa de Cultura Paulo Salsano Vieira da Cunha, é o seu ponto de encontro com o conhecimento. Obrigado.